O governo apoia a empresa média, Sira, roditana, economia e cidadão, Sira, Nian. O governo continua a apoiar a campanha média e empresas, Sira, roditana, economia, povo, Nian e a tempo difícil. A economia é difícil, mas agora está só. A Ato Bele, a gente tem a economia e o aumento sempre é difícil. Diretor executivo, Instituto de Apoio de Desenvolvimento Empresarial, Filomeno Marcelino Bela Fundamenta, Apoio Fundo Sira, Ato Eleva a Capacidade Empresário Sira, Ato Aumenta a Sira na Produção, Nouradia da Sira na qualidade do produto. A Apoio de Desenvolvimento Empresário Sira, Ato Eleva a Capacidade, Ato Aumenta a Sira na Produção, Ato Radia a Sira na qualidade do produto, Ato Apoio a Sira na custo operacional humana, A Sira, a Sira, a Sira, a Sira e a Sira, Ato Aumenta a Sira, a Sira, a Sira, a Sira e a Sira. E, de novo tempo, a Sira ajuda a Sira para a operação de serviço e a empresa de serviço. Diretora Acompanha Fundo Sura Galera e Sandra Alves do Rego, Agradece o apoio do Instituto de Apoio de Desenvolvimento Empresarial, Tamba Durante a Sira, Acompanha no apoio da mídia a empresa Sira, A Sira na economia. Apoio, né? Valor, temes, mas amo. Tava, amor e siga, espírito, empreendedorismo e amem e negócio. Podem, colegas e avô de Nenara, pessoalmente, amem e orgulho para a instituição e adem. Tava, sistema de atendimento em geral, No acompanhamento de Bermakia, Com paciência deles, De Liu, Uma Unomana, conselhou o Sira, Para a amem e empresa de idade. Diretor Anebosna Fátima, Apoio, a Sira, 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 a Sira. Sira, Sira, a Sira, a Sira, a Sira.